Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar agora a nossa segunda questão aqui da FGV e já falando aqui contigo que muita gente me perguntou professor, cadê a questão? A questão está aqui embaixo na descrição do vídeo então se você quiser acompanhar questão a questão, eu vou sempre colocar o texto da questão aqui embaixo na descrição do vídeo então vamos lá para a nossa segunda questão questão aqui da FGV, da CGM de Niterói, lá do ano de 2018 então vamos lá, um empresário do setor de commodities após participar de um workshop sobre gestão decide aplicar uma política salarial em sua empresa pela qual todos receberiam um salário base mais uma comissão em função da produtividade pautando-se na ideia de que os esforços são exclusivamente relacionados preste atenção, que os esforços são exclusivamente relacionados aos incentivos financeiros esse entendimento do empresário tem influência da é uma questão pessoal que fala da teoria das teorias administrativas e fala aqui, vamos lá, letra A abordagem clássica remetendo ao conceito do homo econômico pessoal, nossa letra A já é o nosso gabarito por quê? Porque esse conceito de que o sujeito fica motivado só pelo aspecto financeiro pela recompensa, pelo incentivo financeiro é a noção lá atrás que a gente tinha tanto na administração científica quanto na teoria clássica de que realmente esse aspecto financeiro seria o que motivaria o sujeito tá? Então, realmente, gabarito letra A que é a abordagem clássica a gente tem a abordagem sistêmica que seria a letra B não tem essa visão do homos econômicos é de que você teria um sistema aberto aquela teoria dos sistemas que vem trazida ali até da biologia do Bertalanffi não é o gabarito letra B fala da contingencial que também é uma teoria contemporânea não tem essa visão do trabalhador fala ali da abordagem estruturalista também é uma abordagem mais recente do que a abordagem clássica e por fim a humanística que não faz o menor sentido a humanística tá voltada ali pra pessoas pra parte psicológica motivação, liderança envolvimento da pessoa ali no grupo não tá focado na recompensa financeira o nosso gabarito é mesmo a letra A, pessoal então é isso aí espero que você tenha curtido mais essa questão aqui do nosso projeto serão 100 questões da FGV se você curtiu dá o seu like aqui me manda um comentário me manda uma pergunta e é isso aí até amanhã a próxima questão um abraço até mais